Os olhos do Brasil se voltam novamente a CPMI dos Atos Antidemocráticos ou CPMI do 8 de janeiro. Enfim, a gente tem muito ainda a descobrir. O papel da imprensa, que deveria ser dar luz de forma independente e imparcial a tudo que está acontecendo, não é exercido. Grande parte da imprensa só mostra aquilo que lhes interessa e sempre preocupados em morder parte dos recursos públicos que quem determina é o próprio governo. Enfim, é um tanto quanto temerário tudo isso. Mas, para quem acompanha, assiste, vê o que a imprensa publica e vê o que aconteceu lá dentro da CPMI, é lógico que a gente vai expor a verdade. E se tem um ponto-chave que a maioria das pessoas entenderam no nosso canal, é ser imparcial. Ou seja, nosso intuito aqui é trazer realmente aquilo que a gente acredita que deve ser mostrado para você, mas a fim de mostrar para você a realidade dos fatos. E, às vezes, a gente critica a esquerda, às vezes a gente critica a direita. Mas o ponto principal é guardar coerência. Ambos os lados erram e ambos os lados acertam. E é isso que a gente tenta manter dentro da nossa coerência aqui. Então, bora começar? Não esquece, se puder, dá um like, curte, verifica se está inscrito no canal. Isso é importante para a gente, tá bom? Vamos começar com a matéria. Já te enrolei muito, peço desculpas por isso. Matéria do Estado de Minas. Essa matéria foi publicada na semana passada. Fotógrafo, e o nome desse fotógrafo é bem peculiar. Você vai entender o porquê. Fotógrafo é proibido de acompanhar CPMI por foto de bolsonarista. E aí, vocês sabem que eu até elogio muito o trabalho do deputado Arthur Maia, que vem conduzindo de forma coerente, imparcial, a CPMI. E é isso que eu esperava, o imparcial. Só que essa atitude dele, apesar de muita gente da direita ter concordado, eu discordo. E eu vou expor para vocês por quê. Talvez discorda pelo nome do jornalista, né? O nome do fotógrafo é Lula Marques, tá? Não é Lula da Silva, é Lula Marques. Ele fez algo que foi considerado uma afronta pelo Arthur Maia. Ele registrou uma conversa entre o senador bolsonarista Jorge Seyfe, que eu gosto do trabalho, tenho todo o respeito ao Jorge Seyfe, e jornalista, ou seja, o Jorge Seyfe estava tendo uma conversa no WhatsApp com uma jornalista sobre um seu assessor. assessor. E o seu assessor é o Jair Renan. Lembra no dia que estourou aquela investigação da Polícia Federal contra o Jair Renan? O Jair Renan é assessor do Jorge Seyfe e mora em Balneário Caboriú. O Jair Renan, que é filho do Bolsonaro. E aí a jornalista perguntou se ele tinha alguma coisa a falar daquela medida investigativa contra o Jair Renan. Ele respondeu o seguinte, olha moça, jornalista, eu não vou comentar muito porque ele está sobre investigação, ele não foi condenado, ele só está sobre investigação. Então que a investigação seja feita. E outro detalhe é que esses fatos são bem anteriores à contratação que eu fiz do Jair Renan. Então não tenho o que comentar. E aí o fotógrafo Lula, parece que o nome já pega em cima, tirou uma foto do celular do Jorge Seyfe nessa conversa. Tá, por que que você, Sandro, discorda dessa situação aí do Arthur Maia e não concorda que o jornalista, por absurdo, tirou uma foto do Jorge Seyfe do celular dele? Porque o Jorge Seyfe é empregado do jornalista. É seu empregado. É meu empregado. E a gente é quem paga os impostos a eles. E aí vocês me desculpem, mas eu discordo veementemente de sigilo para quem é agente público. Seja de direito ou de esquerda. Eu discordo. E aí blindar uma conversa, que era uma conversa atinente ao mandato. Ah não, não pode ser divulgada a conversa pessoal. Por quê? São seres míticos? Não. Dessa vez, eu tenho que dizer para vocês que eu concordo com o Lula. Lula Marques, jornalista. Tá lá? Tem direito, sim. Me desculpem, mas não dá para falar em ética, porque eles estão ganhando dinheiro público. Ah, mas é falta de ética tirar foto do celular. Seu, sim. Seu, sim. Você não recebe dinheiro público para estar aí onde você está. Deles, não. Eles, sempre que em estados, têm que apresentar suas conversas, têm que ter transparência. É um dos princípios da administração pública. Mas, enfim, vamos entender um pouco mais. O presidente da CPMI recuou da proibição sobre divulgação de documentos sigilosos. Então, na decisão do Arthur Maia, não poderia apresentar à imprensa os documentos sigilosos, mas manteve proibição de jornalista fotografar conversas privadas. Eu discordo. Tá lá? Não abre o celular, não abre o WhatsApp se não quer que seja fotografado. Mas é um agente público. O próprio jornalista paga o salário do parlamentar. Então, ah, mas, doutor Sandro, a Constituição guarda o sigilo da fonte, sim. Mas a própria Constituição também traz o princípio da publicidade. Então, tem que ter publicidade. E aí, em alguns pontos, eu tenho que concordar até com a revista Veja. O poder do presidente da CPMI derrete na desordem organizada. Aturdido com o tumulto do plenário e as cobranças da oposição, Arthur Maia mostra porque grandes erros costumam ser frequentes na política. E aqui ele fala que o Arthur Maia, às vezes, deixa perder o foco da CPMI, a bagunça balbúrdia. Às vezes, alguém que está regulamentando ali, e que está organizando a CPMI tem que ter um pulso mais de ferro um pouco. Porque, infelizmente, e aqui vamos ser sinceros, a CPMI custa muito caro. É mais de R$2.500 por hora que a CPMI custa para você, pagador de impostos. Para chegar lá e ver algo que parece uma quinta série de escola, chegar ao ponto de gente ficar brincando lá, fazendo piadinha. Lá é sério. Tem que ter uma liturgia do cargo. E essa liturgia não acontece. Hoje, em virtude até das redes sociais, não parece prosperar algo sério, mas prospera. Exemplo no nosso canal. Quando eu comecei, muita gente queria um cara radical. Queria um cara que chega aqui e fica inventando apelido para ministro do Supremo, inventando as coisas. Não sou assim. E muita gente fala, ah, esse cara não vai dar certo, ele é chato. E sou. Mas, tem uma certa liturgia. Eu estou aqui para falar de assuntos sérios. O que adianta eu colocar uma melancia na cabeça e ficar querendo aparecer só para ter mais views, para ter mais engajamento? O que adianta eu estar dentro de uma bolha e ficar só falando para essa bolha se eu não exponho a verdade? Se eu não exponho a liturgia aqui, do que o meu canal te oferece? Essa é a liturgia que o meu canal te oferece. Agora, imagina o Congresso Nacional. Então, hoje, foram dois puxões de orelha no Arthur Maia. Não que eu não respeite. Pelo contrário. Eu acho a atuação dele uma atuação boa. Eu acho ele imparcial. Eu gosto da postura dele. Acho ele um parlamentar top. Eu mesmo que já tive reunião com o Arthur Maia em Brasília, quando eu ia muito para lá, para brigar nas pautas que eu defendia. E eu acho ele muito bom. Muito bom mesmo. Enquanto ele era presidente da CCJ. Acho muito bom. Mas, enfim... Isso é um pulso mais firme. E discordo de que vetar jornalista, liberdade de imprensa, tem que acontecer. E discordo de proibir celular. Desculpa. Vocês são nossos funcionários. E não o contrário. Vamos lá que tem mais uma. Matéria da Gazeta do Povo. A CPMI, de 8 de janeiro, é autorizada a fechar a delação premiada com Mauro Cid. Essa matéria é da Gazeta do Povo. Só que aí a gente precisa explicar um pouco mais sobre isso. Às vezes, ao ler a matéria, muitas pessoas falam Dr. Sando, mas já autorizou a delação premiada do Mauro Cid? Vai acontecer a delação? Foi votado? O Arthur Maia deu o parecer aqui? Deu autorização? Os deputados e senadores votaram isso? Não. Não é bem isso. Calma que não é bem assim. Foi submetido à advocacia parlamentar. A advocacia do Senado. E aí, são um grupo de juristas que trabalham lá dentro do Senado para dar o parecer se algo pode ou não pode. Esse é o papel dos advogados do Senado. Eles entenderam o seguinte. É cabível a delação premiada dentro da CPMI? Sim. É cabível. É cabível. É a apuração de inquérito desde a lei do juiz de garantias, desde lá de trás. Até antes disso. É cabível a delação premiada. O grande ponto aqui é discutir se isso é cabível na CPMI ou não. E sim, é cabível na CPMI por tratar-se de um inquérito. Só que a advocacia do Senado deu dois pontos aqui em específico. O primeiro deles. Pode, desde que tenha anuência do Ministério Público. Segundo, desde que tenha autorização do juiz da causa. Ou seja, um juiz que possa se manifestar aqui. Depois disso, dessas autorizações, tem que ser votado na CPMI. E aí sim, pode haver a delação premiada. Só que aí a gente lembra que o STF deu o entendimento de que só a delação premiada não vale como prova. Aí eu coloco entre aspas. Contra a direita, né? Contra a esquerda, né? Contra a direita eu acredito que vai valer sim. Você sabe como funciona. Vamos lá, eu vou trazer mais uma matéria pra vocês antes de encerrar esse editorial do Conexão Política. E trago uma surpresa aqui pra vocês. Esse aqui é o deputado Amon Mandel, tá? O cara mais bem votado do Amazonas. Do Amazonas eu conheço também o capitão Alberto Neto. Um grande abraço pro capitão Alberto Neto. Mas a grande questão aqui é deputado quer punir plataformas que expuser crianças a conteúdo adulto. E é um cara de direita muito, muito bom, concorda? Ele não é de direita. Como? É isso aí, ele não é de direita. Assim como o Zanin foi colocado lá dentro com o ideário, com a visão, com a expectativa de que o Zanin seria um esquerdista. Pois é, o Amon Mandel foi bem votado. Todo mundo pensava que ele era de esquerda. E, pois é, na hora de tomar as decisões, esse menino vem surpreendendo. Vamos lá, vamos ler essa matéria aqui pra vocês. Um projeto de lei apresentado pelo deputado federal Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, base do Lula, tá? Busca punir plataformas digitais que permitirem o acesso de crianças e adolescentes a conteúdos sexuais. O texto foi protocolado na Câmara dos Deputados na semana passada. A proposta determina que as plataformas digitais deverão implementar e monitorar constantemente mecanismos eficazes de controle para impedir a exposição de conteúdo sexual ou adulto a crianças e adolescentes, assegurando a proteção integral dos seus direitos. Perfeito! Uma pauta exclusivamente de direita. Vocês percebem que esse discurso da esquerda radical, extremista, não está colando mais? Pois é. E o Amon é um cara que vem fazendo um trabalho que vem me surpreendendo. Desculpem aí quem não gosta dele. Ele vem me surpreendendo. Operações de denúncias, de desvio do dinheiro público, fez uma relação conjunto, ou seja, juntou uma turma para ter um gabinete conjunto para gastar menos. Parece um partido novo. Pois é. E aí, pode ser que ele seja uma grata surpresa mesmo na prefeitura, né? Ele nega. Mas olha só. Essa matéria aqui, é do Amazonas 1, um site local. Amon se divide entre políticos da direita e da esquerda na Câmara. O que ele faz? Pô, essa pauta aqui é da esquerda, mas é boa, é boa para o país. Eu vou apoiar. Essa pauta é de direita, mas é boa para o país. Defender as crianças, opa, contra abusos sexuais, vou apoiar. Então, o cara que não vive na bolha, assim como eu, é isso que é a proposta nova. Aquela proposta do cara que, pô, vamos pensar no bem do país. É um cara que repudiou as ações do grupo LGBTQIA+, quando envolveu crianças. Essa é a visão. Então, é isso. Eu acho certo. e, para mim, bom nome para o governo do Amazonas, para a prefeitura de Manaus. Não sei. Coloca no seu comentário. Principalmente, se você é de Manaus, está acompanhando aí, do Amazonas, o que você acha sobre o Amon? Coloca no comentário. Até onde eu acompanhei, cara, coerente. E eu gosto disso. E não deixa a bolha cegar a sua coerência. Bom, é isso, pessoal. Obrigado por tudo. A gente volta com mais conteúdo que hoje o bicho está pegando para o lado da esquerda. Bom, grande abraço e a gente volta com outro editorial. e a gente volta com o vídeo.